Tenente-general Lerianantimur Russo Kunaensira, a total mata não cria condição digno para a sobrevivente no herói Sira-Nia-Oan. Chefe-estado maior general de Força Armada, Tenente-general Lerianantimur Hateteng. Uluk é uma Sira-Nube, lá coi o Kunaan, agora a Sira-Nia geração Moris Diyakoto, mas bem sobrevivente no Uan Barak Makasem Moriskiyak. Tambanei em Rússiba, o Kunaensira, a cria condição nebedia para a família herói Sira-Nian, no sobrevivente no Uan Barak Makasem Moriskiyak. Se a comoração Uluk sai da má falta, sai da má sala, e está corrigida. Também a criação de Ceremona Lerianantimur Hateteng, motiva para a juventude Sira, a criação de Uan Barak Makasem Moriskiyak. 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 Vítima sobrevivente 12 de novembro, Alexandrinho da Costa Samurai Hateteng. Realidade agora, sobrevivente Barak Makasem Moriskiyak. A oportunidade de dia e o processo Ucunang agora. A realidade até agora, barak se dá o que é tan serviço. Ao mesmo não é serviço fato em funcionário, é militar, vida militar, vida polícia. Mas bem, se dá a atenção máxima para ser a carreira. Também é a nessa... Ita lausa, né? Também está o luto, mas o objetivo é ir para a libertação raída. Mas quando saem a democracia raída, nação, abriu, também tem o governo, testarmos se tem uma rota, se tem uma rota, se tem uma rota, se tem uma liderança raída, não é? É o fio que está a ser a tempo, e se tem uma rota, 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 se tem uma rota. Enquanto, princípio, juventude lorico, as uain, e a tempo passado. E o objetivo, maka ucun, raciqan. Também, e o rosto, a jovem, se tem agora, a tubaná, atitude na fatem, juventude resistência, siranea luta, onde contribui, para o processo de desenvolvimento, nacional, estado, RDT, e Liniang. Juvenal da Silva, para RTT Li.